Recentemente lançou um jogo do Naruto, Naruto vs Boruto Ultimate Ninja Storm Collection Saiu para tanto o Playstation 4 quanto o Playstation 5 pelo valorzinho bonito de 300 reais Full price, padrão de lançamento Entretanto, ontem a galera começou a indagar e a criticar o game por estar utilizando inteligência artificial Pois é, e na dublagem algo que a gente já viu antes, eu já fiz uma denúncia aqui no canal inclusive A gente vai comentar sobre isso aqui hoje, então deixe seu like, se inscreva aí no canal Clique na descrição para concorrer ao Playstation 5, beleza? E vambora para o nosso vídeo Bem, a inteligência artificial chegou para ficar, basicamente Eu não vejo um grande problema porque ela auxilia em muitas coisas Entretanto, ela também é uma solução mais barata e porca em alguns casos Em casos que você realmente não tem um orçamento, ela pode ser uma solução que te ajuda Em casos como um jogo que custa 300 reais, você ter uma utilização de inteligência artificial na dublagem E ela ficar porca ainda por cima, é outra história, aí a gente começa a ficar mais bolado E bem, acontece que ontem as pessoas viram que o jogo tem alguns trechinhos que estão com dublagem em inteligência artificial E o negócio piora E bem, essa não é a primeira vez, porque eu fiz uma crítica à inteligência artificial do ExoPrimal O jogo que saiu aí pela Capcom esse ano E que a dublagem ali, né, da inteligência artificial mesmo dentro do jogo Era feita por uma inteligência artificial Um programinha gratuito que você vai lá, escreve E você pega e simplesmente ganha ali uma dublagem Igualzinho e vocês já devem ter visto Qualquer coisa, pesquisem ExoPrimal High Displays que vocês vão achar esse tema E eu explico melhor sobre isso Mas basicamente a gente tinha isso E agora, no Naruto existem alguns pedaços ou outros que estão sendo feitos por dublagem com inteligência artificial E bem, o legal é que eles tem uma comparação Porque esse jogo, ele tem cenas, né, os jogos de luta do Naruto Eles meio que recontam a história do anime Então tem cenas que já foram feitas em outros jogos e são usadas de volta aí nos games de Naruto, né E tem uma cena ali do Naruto com o Sasuke Que ele fala, did you wake you up, em inglês, né Só que, assim, a dublagem ficou extremamente esquisita em relação a original e em relação a nova E aí a galera começou a suspeitar de inteligência artificial Esse aqui foi o primeiro caso, né Olha aí a comparação Pois é, o wake you up do Naruto ficou extremamente bizarro e esquisito A galera achou muito estranho quando viu isso daqui, né E aí a galera começou a especular que, pô, os caras estão utilizando inteligência artificial Acabou que essa postagem, né, do Shonen Games Acabou, assim, saindo bastante ali da bolha Que o próprio dublador do Naruto comentou, que é o Miley Flanagan Chegou e falou, cara, eu garanto que eu não falei essa linha desse jeito De onde é isso? Eu posso falar que nenhum diretor de Naruto ou dos games Deixariam falar desse jeito, porque, tipo, ficou muito tocho com a fala Então o próprio dublador do Naruto estranhou e falou Cara, eu falei várias vezes, eu não falei essa linha de diálogo Né, e ele dublou os outros jogos que também tem a mesma cena E a gente tem essa cena antiga como eu mostrei, né Então o próprio dublador do Naruto estranhou e falou Cara, eu basicamente não dublei isso Então, beleza, e aí a gente teve, né, uma galera da gringa Que também pegou e utilizou um software Que consegue detectar a utilização de inteligência artificial E eles viram que existe, sim, inteligência artificial O programa, pelo menos, detectou, né, o uso de IA E uma mistura de voz humana com voz de inteligência artificial Que é o que aconteceu, né Tem trechos que é da dublagem antiga E depois eles pegaram e colocaram esse trecho novo O que é muito esquisito, né Só que, cara, o negócio não acaba por aí Pelo fato de que a dublagem brasileira também aconteceu isso, cara Numa cena do Naruto Que ele encontra lá, a mãe dele, a Kushina Simplesmente, ela fala Naruto De uma forma, tipo, totalmente esquisita e bizarra, véi E isso aqui não tem como ver Assim, não precisa nem rodar software Pra você ver que isso aqui não é humano falando Um negócio bizarro, olha só Então assim, a gente tem utilização de inteligência artificial em trechos Da dublagem, tanto americana quanto da brasileira E pode ser que também tenha nas outras linguagens aí Que tiver no jogo Não sei se tem mais linguagem Mas deve ter espanhol, por exemplo Então deve ter utilizações de inteligência artificial também Nessas linguagens aí Que a gente não detectou ainda, talvez Pode ser que apareça mais pra frente Até em BR, cara É surreal, né Entretanto, dá pra gente dar um benefício da dúvida Nesse caso aqui Porque eu sempre gosto de apontar os dois lados, cara E eu vou falar o outro lado aqui Que eu não acredito tanto nele Mas que eu achei interessante A indagação que o Vinícius Munhoz falou Que o que pode ter acontecido aqui É que eles acabaram utilizando Trechos da dublagem Que são chamadas de placeholders O que seria isso? Antes do jogo ser dublado Às vezes rola esses placeholders Que é ou uma inteligência artificial falando de fundo Ou uma pessoa que não é dublador Às vezes o próprio desenvolvedor Dubla de uma forma totalmente tosca ali Que é só pra poder saber Fazer aquela sincronia de movimentos e tal Pra aí jogar a dublagem oficial por cima Um exemplo que aconteceu isso Foi na demo do Lies of P Que a gente tinha ali um NPCzinho burrinho falando E que a dublagem era um negócio totalmente tosco E os desenvolvedores falaram Não, isso aqui é só um placeholder Isso vai sair na versão final É só da demo que tá assim E de fato na versão final A dublagem do Lies of P É perfeita Funciona normalmente Então assim Pode ser um placeholder isso aqui Porque, por um lado É muito estranho Porque tipo Eles já tem essa dublagem Eles já tinham esse trecho de dublagem Do Naruto falando de Wake Up Por que diabos eles iriam colocar uma IA por cima Será que eles perderam o áudio original E não conseguiram colocar Enfim Me parece que realmente pode ser um placeholder No caso, né Houve algum tipo de bug Ou algo assim Que Saiu esses trechos de placeholder E eles não foram substituídos Pelo áudio que deveria ser o original Mas, cara Tem uma coisinha que não me desceu muito bem É porque Na versão em inglês Quando ele fala Did you wake you up Ele aparece a legenda Did you wake you up No original Na versão Que tá feita com a dublagem Com IA A legenda Corresponde a IA Então ele não fala Did you wake you up Ali na legenda Ele fala Wake you up Que é a mesma forma que a IA dublou Então eu falei Pô, é esquisito Porque Se fosse um placeholder A legenda Iria aparecer Did you wake you up Mas a dublagem Iria falar Wake you up Da forma estranha que ficou Isso não aconteceu Então a legenda Correspondeu com a IA Então, cara Eu acho que não foi Placeholder Pode ser Pode ser Sempre dou o benefício da dúvida Mas Pra mim não é Não parece Eu acho que aconteceu alguma coisa Talvez Na Sei lá Renderização Na hora de fazer alguma coisa Cortou trecho desse áudio Ficou bugado E pra eles não fazerem tudo de novo Ou eles perderam Sei lá O áudio original Né Às vezes só tem o áudio do jogo Mas aquele áudio não é O arquivo cru E eles falaram Pô, a gente perdeu esse trecho Aqui Né Ou quiseram modificar esse trecho Não queriam chamar o dublador de novo Foram lá e tacaram Uma inteligência artificial Eu acho que esse é o cenário Mais provável Aí na minha opinião Mas, cara É muito esquisito Né Esses trechos de IA Eu acho que ainda vai detectar mais E lembrando, né Cara Isso aqui é um jogo de 300 reais Ele já tá sendo bem criticado Pelos jogadores Nem por causa disso Pelo jogo em geral Pelo visto a conexão do jogo Não tá muito boa Mas Você ter mais isso daí Né Um jogo Pô, você vai pagar um full price E você não vai ter um trabalho decente Um trabalho de dublagem decente Os caras vão ruxar Em algumas coisas E apelar pra inteligência artificial É um negócio que incomoda E muito a gente, né No geral ali E a gente vai ter Isso em outros jogos E, cara Tem coisas que não são perceptíveis Como esse caso, né A gente vai ter Né O negócio é criticar Ali Eu não sou aquele cara Totalmente contra Esse IA Nem nada Eu acho que elas são Um cara de grande ajuda Em muitos casos Mas São casos e casos E tem casos que Pô Se você quer utilizar Inteligência artificial Pra baratear o projeto Você barateia o custo final Desse seu joguinho Lança por 40 dólares E não é o caso Mesmo assim Eu acho errado, tá Eu acho que mesmo 40 dólares O jogo tem que ser feito Os jogos 40 dólares são feitos Normalmente Porque que esses jogos Não podem ser feitos Sem utilizar IA E ser vendidos mais baratos, né Eu acho que eu só Aceito no mínimo Quando é um desenvolvedor Três pessoas Sei lá Fazendo um joguinho E os caras precisam Apelar uma vez ou outra Porque os caras Não tem dinheiro, sabe Mas um estúdio grande Eu acho que é É inadmissível Do meu ponto de vista E a gente já teve É o segundo caso, né Porque a gente teve o caso Com o Exo Primal Que eu falei aqui Mas basicamente É isso aí que tá acontecendo E a galera tá bem chateada Do que tá acontecendo Com esse jogo Vamos ver o que a Bandai Vai falar Eu acho que eles vão Arrumar a desculpa Do placeholder Mas eu acho Que não rolou Placeholder, cara Eu acho que não é esse Eu acho que eles realmente Fizeram propositalmente E perderam o áudio original Eu acho Mas é isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau, tchau E tchau E tchau